Boa tarde pessoal, tudo bem? Meu nome é Wagner Costa, esse é o canal WagnerCosta.pt Direto de Portugal, Lisboa No vídeo de hoje eu vou trazer esse lindo parque Está bem aqui No Google Maps está como o nome Jardim Estrela Mas chegando aqui eu vi que o nome é Jardim Guerra Junqueiro Eu parti lá do shopping Amoreiras e vim andando até aqui Deu mais ou menos uns 20 minutos Mas antes não deixe de deixar o like, está bem? De se inscrever no canal caso você não seja E vamos para o vídeo, roda a vinheta aí Aqui eu estou do lado do Amoreiras Shopping 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 Música 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 Uma trancada. Tem um café ali. Um parque para a criança. A criança está brincando, falando inglês, eu acho, ou estou falando outra língua, porque eu não estou entendendo. Aqui fica mais ou menos no bairro do Rato. O nome é esse mesmo, não se assuste. Mas é bonito, hein? O pessoal fazendo um piquenique ali, não filmar muito não para constranger eles. Um lugarzinho bom para jogar dama. O baralho. Antero de Quental. Tem gente tocando violão perto, cantando, todo mundo tranquilão, feliz. Aqui, eu acho interessante, igual essa árvore, ela também caída, mas tem um vídeo aí. É, no meio do caminho eu encontrei uma árvore que estava caída, mas eles não cortaram ela. Eles colocaram apoio. Eu já vi várias árvores assim aqui. Que elas caíram, mas eles colocaram apoio. E ela sobreviveu. Interessante, né? Que elas caíram, mas eles colocaram. Que elas caíram, mas eles colocaram. Que elas caíram, mas eles colocaram. Eu já vi várias árvore. Que elas caíram, mas elas caíram, mas eles colocaram o nosso nome caíram, mas eles colocaram? Aplausos 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 O encerca Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL Pensar na vida Entendeu? Não sei o que era o banheiro, mas é Casa de Força Está ali, é DP E bacana? O que vocês acharam aí? O que vocês estão achando desse parque aqui? É grande, né? É grande, né? Tem ali pra trás também, ó Não vou lá não Pra trás ali No meio do vídeo aí Deve ser uma volta que lhe dá, né? Bacana essa árvorezinha Olha quanto banco Não vou lá não Tchau 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 Mas acredito que as pessoas venham para cá mais para fazer outra coisa, né? Conversar, ficar tranquilo, em contato com a natureza, bastante natureza, né? A gente está em reforma. Aqui do lado tem também, ó, levedouro, é água, é uma coisa geladinha. A gente está em batulhinha. A gente está em batulhinha. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, tá bem? E ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá bem? Eu vou tentar intercalar uma praça, um parque, e depois um vídeo de ciclovia, depois curiosidade, novidade também. Então, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Uma boa tarde.